Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Rosa e a Puc do blog Meu Cabelo Tipo 4. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, não se esquece de se inscrever, né? É só se inscrever aqui embaixo, não custa nada, 0,800. E eu vou amar ter vocês inscritos aqui no canal, fazendo parte dessa família. Bom, a receita de hoje, gente, é para cabelos ressecados e danificados. E é uma coisa que vocês me pedem muito, que é a receita caseira, né? Eu sei que vocês amam, que vocês dão bastante joinha. Então, não esquece, para o vídeo agora, dá meu joinha aí no vídeo, pra ajudar na divulgação do canal, divulga com suas amigas, compartilha pra ajudar o canal a crescer, pra ajudar todas as pessoas também. Conheça essa receita, que é babadeira, gente. Vai causar tumbamento aonde você passar. É uma receita que você usa apenas banana e leite de coco, que são dois produtos super baratos, que a gente encontra em qualquer supermercado, que tandinha, boteca, qualquer negócio que quiser, tem isso aí, que vai sucar pela cima. O poder puro. Então, fique com o passo a passo da receita, e aí eu volto pra começar um pouco mais com vocês, tá certo? Olhem, fiquem até o final. Vocês vão precisar de uma banana, essa é a banana da prata, uma só, a minha é bem grande, depende do seu tamanho e do cabelo, leite de coco, e um creme de hidratação, a escolha da Ecológia, nutrição de banana e menta. Bota a banana e o leite de coco no liquidificador, e aí você bate bastante por alguns minutos, somente a banana e o leite de coco, sem o creme de pentear. E aí vocês vão ver que fica uma pastinha já, meio rala, mas já grossinha, bem encorpada, já que se você quiser já pode usar no cabelo dessa forma. Mas pra deixar um pouquinho mais encorpado, eu acrescentei mais duas colheres do creme de banana e menta da Ecológia, que é muito bom mesmo esse creme, eu adorei, eu recebi ele na Beauty Fair, e tá aprovadíssimo. E depois vocês vão ver que ele fica com essa consistência bem grossinha, assim, ótimo a aplicar, maleável, e aí eu parti pra aplicação. Aí meu cabelo já tá lavado, eu lavei Curly Wally da Lola, cosméticos, o shampoo Curly Wally, e aí eu fui dividindo o cabelo em meshes, como eu sempre faço, e fui enluvando ele, mecha a mecha, dando bastante atenção às pontas, e aí vocês tão vendo todo o processo. E aí, gente, gostaram? Depois eu finalizei meu cabelo, e eles ficam nesse resultado que vocês tão vendo aqui, meu cabelo tá úmido ainda, principalmente aqui no meio, por isso que ele não tá aquele tomamento que eu gosto, você vai ter aquele poder todo, porque ele tá meio úmido aqui no meio ainda, mas vocês podem ver que o cabelo tá bem bonito, talvez a luz esteja interferindo um pouco, porque como eu comecei a lavar o cabelo de dia, aí agora tá aí tardinha, tem toda aquela coisa de gravar aqui no meu quarto, por causa da iluminação, que em breve a gente vai resolver isso, com fé em Deus. Mas vocês podem ver que o cabelo fica lindo, gente. Ressecamento diminui muito, pra quem não sabe, a banana é rica em potássio, ou seja, ela ajuda a hidratar bastante o cabelo, e a fortalecer também. Então ela também ajuda a diminuir a quebra capilar, e você tá com problema de quebra capilar, banana, filho, tem várias receitas muito legais com banana. A banana, ela contém óleos vegetais, e 75% de água, ou seja, ela faz uma reposição, e ficar no seu cabelo, deixando que ele fique maravilhoso, sedoso, e hidratado pro verão, que é o que a gente mais quer, porque cabelo desidratado, gente, é o ó, aquele ressecamento, aquele frio, aquela agonia toda. Então, é muito bom. E o leite de coco, né, já é de casa, a gente já gosta, a gente já ama leite de coco, que é um produto que deixa o cabelo bastante hidratado, bastante sedoso, o nosso cabelo, ele fica forte, você pode sentir que depois do toque da hidratação, o cabelo fica super forte, o cabelo, ele fica com um volume bonito, com uma definição legal, quando a gente vai passando a máscara, o cabelo vai definindo assim, de uma forma que você fica assim, meu Deus, o que é isso? E fora, vocês podem reparar que, não fica preto, não sei vocês, mas geralmente quando a gente faz vitamina, a vitamina fica preta, né, isso sim, passar o tempo, essa receita, eu fiz o passo a passo, gravei, depois fui lavar o cabelo, voltei, não fica preto, não sei se é por causa do leite de coco, fica, sabe, babadeira, gente, só tenho a dizer isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, eu fiz com muito amor e carinho pra vocês, deu certo em mim, que são minhas amigas e amigos de muito tempo aqui no canal, passa lá no blog pra ver qual foi o produto que eu usei no meu cabelo pra finalizar, pra deixar esse resultado assim, e não se esquece de dar o meu joinha mais uma vez, se você não deu no início do vídeo, então dá agora pra não esquecer, compartilhe o vídeo nas redes sociais, me segue no Instagram, eu sou a Roa MCT4 Underline, e no zapchat que eu fico lá tagarelando, a tarde toda fazendo mini vlogs, eu sou a Rose Apuck, um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tchau, tchau!